Wesley Safadão faz grave acusação e revela o que Milady Mihaly fez há 7 anos. Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Fama Web TV, a sua dose de área da vida alheia. Sejam todos muito bem-vindos e hoje está pegando fogo, gente. Desde já já peço que você deixe o seu like para poder fortalecer o vídeo e o canal e os vídeos a entrar no recomendado, eu vou ficar bem feliz e trago mais doses para vocês para a gente poder aqui debater. E também compartilhe nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, se inscreva e não esquece de ativar o sininho. Só assim você vai ficar esperto toda vez que eu postar um vídeo novo. E hoje nós vamos ouvir o Wesley Safadão, ouvir e ver, porque as imagens falam por si só, não é verdade? Ontem a Milady Mihaly gravou alguns stories, gente, falando um monte, acusando, né? Então nós ouvimos a versão dela. Então assim, desde já eu já peço sabedoria, discernimento para a gente poder ouvir os dois lados, né? Eu sei que tem muita gente que é a favor da Milady e tem muita gente que também é a favor do Wesley ou vice-versa, tem gente que não gosta, enfim, é uma bagunça. Então para eu não me prolongar muito agora no início, vamos ver o vídeo que o Wesley gravou, gente, agora há pouco. Tem mais ou menos uma hora e pouquinho que o Wesley Safadão gravou, revelando algumas coisas da Milady. Será que é verdade? Então eu peço encarecidamente que nós todos prestemos bastante atenção e logo depois aqui nos comentários você deixa a sua opinião. Então vamos ao vídeo. Bom dia, bom dia. Bom, vou começar o dia aqui novamente, né? Com esse assunto que para um monte já tinha acabado, mas que eu sempre soube que esse assunto não ia acabar dessa forma porque nunca foi o problema, nunca foi dinheiro. Vamos tentar ser direto, vamos tentar ser objetivo e principalmente transparente, falar com a verdade sobre alguns pontos novos. Começar dizendo que eu nunca deixei nem nunca vou deixar faltar nada para o meu filho. Então eu reafirmo que o problema todo que aconteceu nunca foi em relação ao dinheiro. Acho que está na hora de parar, né? De se esconder atrás de uma máscara, parar de se esconder atrás de uma situação que não é verdade. Está na hora de parar de dizer que a gente te persegue. Está na hora de parar de dizer que a gente não te deixa em paz. Porque se tem alguém que é perseguido, isso sou eu, isso é a minha família, isso já são sete anos já que isso acontece. Você que não sabe, para você que tem conhecido essa história agora recente, há três meses, já são sete anos já que eu vivo sendo perseguido, vendo a minha imagem, a imagem da minha família, dos meus filhos sendo denegrida por esses perfis que estão sempre aí criando mentiras atrás de mentiras. E eu calado, calado. E uma coisa que eu aprendi, quando uma mentira é contada muitas vezes, acaba virando uma verdade. Então, é uma mentira que vai ser contada, é uma mentira que vai ser contada. E eu vou vir aqui quantas vezes for preciso para falar a verdade. Tá? Graças a Deus a gente está muito perto de solucionar, chegar aos culpados, a esses perfis que vêm, esses perfis que vêm difamando, que vêm contando todas essas barbaridades, achando que a internet realmente é uma terra sem lei. Mas tudo isso está sendo investigado e a gente está bem próximo de acabar com toda essa situação e poder mostrar para vocês quem são que estão por trás de tudo isso. Então, eu sei que pessoas sensatas vão dizer assim, você não precisa estar aqui falando sobre esse assunto mais uma vez. Mas é difícil você lutar contra uma pessoa que já chegou a dizer que não tem nada a perder, que vai ficar feio para ela, vai ficar feio para mim, vai ficar ruim para o Yud. E eu oro a Deus todos os dias para que Ele me dê sabedoria para lidar com essa situação. Eu estou aqui em paz, tranquilo, porque eu sei que é necessário. Nos tempos de hoje a gente precisa vir aqui, mostrar a nossa cara e falar ao nosso lado. A gente não pode, eu não vou mais ficar só ouvindo, sabendo tudo o que está sendo publicado, tudo o que está sendo falado, porque senão daqui a pouquinho a novidade é que eu estou proibindo o Yud de falar com a mãe. Isso é mentira, eu tenho como comprovar todas as ligações, todas as vezes. Então, gente, eu nunca proibi, nunca vou fazer isso, tá? E então é uma mentira que vai ser contada do lado de lá e uma verdade que vai ser contada aqui. Então isso uma hora vai ter que acabar, uma hora a gente vai ter que superar. Fica difícil você ver do outro lado uma pessoa dizendo que seu filho está sendo maltratado aqui. Quero dizer para você, gente, meu filho é muito amado, é muito cuidado por mim, pela minha esposa, pela minha família. Nós temos momentos maravilhosos juntos. Quero deixar claro também, a minha esposa, ela não quer tomar o papel de mãe de ninguém. Nós sabemos muito bem o papel de cada um. Agora que eu preciso da ajuda da minha esposa em relação à educação dos meus filhos e principalmente quando o Yud estiver comigo. Então quando o Yud está comigo, eu preciso sim da ajuda da minha esposa. Ela não quer tomar o papel de ninguém, tá? Que isso seja bem claro. E graças a Deus, só cego não vê. A convivência que nós temos com o Yud é maravilhosa. Graças a Deus. Isso é uma coisa que precisa ser dita porque está sendo plantado mais uma mentira, né? Para que os fakes, para que esses perfis publiquem. Ninguém maltrata ninguém. Se tem uma coisa que acontece, graças a Deus é muito amor que a gente dá para os nossos filhos. E agora só o que faltava era isso, né? Ela está falando aí do outro lado que eu não compro o meu papel de pai. Que meu filho está sendo maltratado. Que o meu filho aí... Gente, mais uma mentira, gente. Mais uma... Então, gente, não sei se está faltando tocar aí alguns pontos. Preciso afirmar que a história ainda não acabou. Deve ter algumas partes ainda, tá? Mas quero dizer para vocês, muito obrigado. E fiquem sossegados aí que tudo isso vai se resolver. Eu tenho fé em Deus. Quero aproveitar e curtir muito com a minha família. Estou aqui em São Paulo. Uma semana muito especial de trabalho. Uma semana de lançamentos. Mas logo, logo vou estar lá junto com eles. Tá? E agradecendo a Deus por tudo. Porque tudo coopera para o bem. De alguma forma, tudo isso está acontecendo por algum motivo. E que no final tudo vai acabar bem, né? Em nome de Jesus. Beijo para todo mundo. Muito obrigado a todos que me seguem aqui. E para finalizar, gente. Não estou aqui. Nunca vou vir aqui para contar nenhuma mentira, tá? É, gente. Vocês viram, né? Então, assim. Vamos tentar deixar... É difícil falar, né? É difícil quando a gente envolve criança, envolve emoção. E muitas pessoas estão assistindo nesse momento que acaba, sabe assim, se vendo na história da Milady. Outros acabam se vendo na história também da... É Tayhane, né, gente? Corrige aqui para mim. Não sei se é Tayhane, Tayhane. Enfim, a esposa atual do Wesley Safadão. Também, eu, Adriano, eu tento não tomar partido de nenhum lado, entendeu? E não é que eu fico em cima do muro. Mas, na verdade, gente, a minha opinião, de verdade, agora, sim, é bom você ouvir os dois lados. Não adianta a gente só querer ouvir o lado da Milady e achar que ela é a certa única ou ela é a errada única. Não. Ou ele é o certo, o correto, o 100%. Não. Ou ele é o 100% errado. Também não. Eu sempre digo e aprendi, porque eu tenho 41 anos, eu aprendi que todo casamento que termina, os dois, gente, sempre os dois lados estão errados. Erraram em algum ponto, entendeu? E eu sempre falo também que um casamento que é anônimo no sentido de não estar na mídia, a maioria dos casamentos que não estão na mídia, na verdade, quando já tem uma separação, já envolve um monte de gente, amigos, colegas de trabalho, família, enfim, um monte de gente, filhos, não é? Família, enfim. Agora, você imagina no caso deles, né? Ele é conhecido, ela acabou se tornando a Milady conhecida também através dele, tem agora a esposa também que tá grávida. Só que no meio desse furacão todo, gente, nós temos que ser humanos também e entender que, na verdade, existe uma criança, eu sempre falo isso, eu sempre bato na mesma tecla. Existe uma criança que tá no meio desse turbilhão todo e tá absorvendo tudo isso, tanto do lado da mãe quanto do lado do pai, que lá no futuro vai refletir. Essa criança vai precisar fazer terapia, sim. Só que eu acho muito infantil, tanto da parte do Wesley, quanto da parte da mãe, quanto da parte de todo mundo, gente, porque, na verdade, é um jogo de poder, sabe, assim, pra ver quem disputa com quem. Então, nós que não estamos ali vivendo, a gente não sabe exatamente o que aconteceu entre eles, eles acabam expondo, jogando na mídia e a gente vai tirando as nossas conclusões. Se eles fazem isso, a gente tem o direito de a gente comentar, mas nunca apontar, sabe, assim, ah, porque ele é o errado ou a Milady. Ela é errada. Os dois são errados. E os dois, eu acredito, que estão tentando corrigir esses erros. Só que, às vezes, eu acho, na minha opinião, existem exageros, porque sempre vão expor a criança. Sempre. Entendeu? Então, assim, eu não sei, sinceramente, eu não sei qual que é a intenção da Milady ter gravado ou ter ligado aquele dia pra casa do Wesley. Eu imagino, eu, se fosse eu, se eu tenho um filho, no caso da Milady, eu vou me pôr no lugar dela, tá? Se o meu filho vai passar o final de semana com o pai. Então, pra que eu vou ligar? A não ser que a criança queira falar com a mãe, né? E também, se tem uma outra pessoa que pode atender esse telefone sem ser a esposa dele, por que não, sabe? Parece que sempre procuram algum motivo pra poder, sabe, encrencar. Ao invés de evitar, parece que gostam da confusão. A maioria da gente não gosta, né, gente? A gente não quer confusão. A gente quer fugir do olho do furacão. Mas parece que tem gente que gosta. E parece que quando a coisa já tá ruim, e a gente acha, igual ele falou no vídeo, acha que não vai piorar, acha que já tava tudo solucionado, aí a coisa volta de novo, fica ruminando, sabe? Então, se torna uma história cansativa e que, mais uma vez eu falo, mais uma vez, gente, vamos olhar por esse lado, tá? Vamos deixar aqui Milady de lado e Wesley também. Os dois estão errados, tá? Os dois, é minha opinião. Existe uma criança, tá? Existe uma criança. E eu, de verdade, gente, olha, de verdade, eu noto a sinceridade na voz da Milady, que ela ama o filho dela, que ela quer proteger o filho dela, mas eu também sinto que ele não deve ser um pai carrasco. Não é possível. Será, gente, que eu tô tão enganado com um ser humano assim, né? Será que eu sou tão ingênuo de não perceber que ele também, de repente, pode estar falando a verdade? Pode estar falando a verdade? Porque ele é uma pessoa pública, né? Como que pode uma pessoa que é público, cantor, né, se expor e ser tudo uma mentira? Eu não consigo entender isso. E como é que pode uma criança de sete anos ir na casa do pai, ter a esposa atual, e ela não poder conversar com ele? Não é que ela vai bater, mas, sabe, é uma adulto. Ela ali, não é que ela tá sendo mãe, mas ela tá sendo... Ela tem que cuidar, porque se acontecer alguma coisa... Eu vi um comentário no vídeo de ontem que falaram assim, que se por acaso essa criança se arranhar, a culpa já vai ser do pai e da madrasta, sabe? As coisas não podem ser levadas com tanta emoção assim, gente. A gente tem que assentar a poeira e pensar... E, sabe, ter razão. Mais uma vez eu volto a falar. Eu não estou defendendo nenhum nem outro. Nem o Wesley e nem a Milady, tá? Se alguém aqui disser aqui nos comentários que eu estou defendendo o Wesley safadão, Pelo amor de Deus, os dois estão errados, mas será que os dois estão completamente certos ou errados, gente? É isso. A gente tem que ouvir os dois lados. E eles têm que resolver da melhor maneira possível pra não afetar mais ainda o psicológico dessa criança. E aí, gostou? Se gostou, tapa no dedão desse seu like, gente, porque é Senhor Jesus, Pai Poderoso, né? Enfim, deixa o seu like porque está ajudando bastante o crescimento do canal, dos vídeos. Eu fico muito feliz e também, gente, esse é o espaço pra você aqui, opinar, está aqui embaixo. E sempre um respeitando o comentário do outro. Esse é o principal, gente. A gente tem que respeitar. Cada um pensa de uma maneira e é assim. A vida é assim. Nós convivemos num mundo cheio de diversidade. A gente não pode dizer que a minha opinião é 100% certa ou a dele é errada. Você entende? Então deixa aqui a opinião que eu gosto bastante e você, com certeza, está contribuindo pro crescimento do canal. E também vocês podem compartilhar nas redes sociais, Instagram, Facebook, grupo do WhatsApp, também está ajudando. E se gostou do canal, gente, fica à vontade, se inscreva e não esquece de ativar o sininho. Só assim você vai ficar esperto toda vez que a gente postar um vídeo novo. E amanhã, quarta-feira, nós teremos o que? Happy Hour com notícias ao vivo. Todo mundo convidado, 5 horas da tarde, tá bom? Bom, gente, no momento é isso, tá? Posso voltar a qualquer momento. Mais um beijo e até o próximo vídeo.